Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Música Foi realizado na sexta-feira, 18 de agosto, a quarta rodada do Campeonato Regional de Futsal de Itapes. Confira os resultados. A equipe Lojas Teteia venceu a equipe Barcelona por 4 a 1. A equipe Tiririca bateu a equipe Nor-Sul por 5 a 4. A equipe Independente Sentinela venceu o Santos Monotur por 3 a 2. E a equipe Arroio Ipiranga venceu a equipe Mercado Central por 5 a 3. Com encerramento da quarta rodada, a classificação do campeonato fica com Arroio Potochique Líder com 10 pontos. Em segundo lugar, CFC Independente Roscato com 7 pontos. E em terceiro lugar, a equipe Lojas Teteia com 6 pontos. A quinta rodada ocorre nesta sexta-feira, 18 de agosto, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB. Música Música